Muito bem, gente. Olha só, o sinal analógico de TV é desligado em oito cidades de Pernambuco e também em Fernando de Noronha, que é uma ilha que faz parte do estado de Pernambuco. Olha só. O sinal analógico de TV é desligado em oito cidades da zona da Mata de Pernambuco e em Fernando de Noronha, entre o fim de setembro e o começo de outubro. Com isso, os moradores dessas localidades deverão utilizar apenas o sinal digital para assistir aos canais de televisão. Confira os locais e as datas do desligamento por local. São Vicente Ferra vai ser desligado no dia 20 de setembro. Bom Jardim no dia 22 de setembro e também dia 24 de setembro. Salgadinho dia 27 de setembro. Xangrã dia 29 de setembro. Tamandaré dia 1 de outubro. Timbaúba dia 4 de outubro. E Carpina dia 6 de outubro. Fernando de Noronha no dia 8 de outubro. O sinal digital é gratuito e disponibiliza aos telespectadores alta qualidade de imagem e som, sessorviscos ou distorções. Para recebê-lo, no entanto, é preciso ter uma televisão que atenda o sinal digital ou adquirir um conversor, no caso das TVs de tubo ou fabricadas antes de 2010. Antena externa UHF e VHF para televisões fabricadas depois de 2010. Antes de 2010, mesmo da de tubo ou da fininha, tem que ter o conversor digital. Não é preciso adquirir o conversor, já que eles têm o equipamento embutido nos televisores fabricados depois de 2010, ou seja, de 2011 para cima. Depois de completar as instalações, o telespectador deverá realizar com controle remoto a busca de sintonizar os canais no menu da televisão. A Globo pode ser assistida em HD no canal 34.1 em São Vicente Ferre, Carpina 36.1, Bom Jardim Xangrande 46.1, Itambé 12.1, Salgadinho 42.1, Itamandaré 23.1 e Itimbaúba 2.1. E Fernando de Noronha 2.1 também, Itamandaré e Itimbaúba. E Fernando de Noronha 2.1, gente. Em caso de dúvidas e possível consultar um antenista e conferir outras informações no site da TV Globo Digital, ou ligar para o número 081-3214-8230. 0819-3214-8230, de segunda a sexta, em horário comercial. Está aí a notícia completa do g1.com.br barra PE. Está aí a notícia boa aí, né? O sinal analógico vai ir embora e o digital avançando. Está aí, g1.com.br barra PE.